O lateral-direito Michel Macedo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira com reforço do time espanhol Las Palmas para a próxima temporada. O jogador ex-atlético mineiro garantiu que não vai ter qualquer problema de adaptação. Cheguei a sete anos na Espanha, então acho que minha adaptação ao clube vai ser muito mais rápida do que no passado, disse o Carioca, que passou pela base do Botafogo e do Flamengo. Michel, campeão da Taça Libertadores em 2013 com o Atlético, desembarcou no Almeria em 2008, tendo sido emprestado para o time mineiro por duas temporadas. Na apresentação, o defensor recebeu a nova camisa que vai vestir das mãos do diretor-geral do clube, Tony Cruz, ainda sem número definido. O jogador chega para ajudar o time a fugir do rebaixamento para a segunda divisão do campeonato espanhol.